E estamos de volta e agora eu vou te dar uma super dica, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou. Pelo menos é um local que eu sempre sonhei também, é por isso que eu tenho um terreno lá, viu? No meio da floresta amazônica, com uma corredeira que a gente precisa repetir, maravilhosa, bem geladinha. Cachoeiras Residencial e Resort, venha viver a vida de verdade. Aproveitar para mandar um beijo aqui para Fernandes e para o Ed, um beijo para vocês. 12 horas e 25 minutos, lá vem o Emerson trazendo muito mais promoções, essa super inauguração do Baratão. Emerson, o pessoal quer saber o preço da fralda e do leite, traz para mim, aproveita logo o leite para mim, traz. Olha, Márcia, só para você ter uma ideia, as pessoas que estão assistindo o programa da comunidade estão vindo para cá, ó. Estão vindo para cá, já falaram para mim, olha, eu te vi na guarinha da TV, vim para cá fazer as minhas compras, aproveitar e economizar. Olha só como é que está isso aqui, a muvuca, muvuca boa, né, de preço baixo, você também pode tirar o seu cartão aqui e parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. Olha que facilidade, comodidade para você. Olha só o tamanho disso, para você, é claro, aproveitar e economizar. Sempre o menor preço aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você, todo mundo fazendo suas compras. Aí você me pergunta, onde fica esse supermercado? Fica na Dola do Produtor, é um ponto maravilhoso para você vir fazer todas as suas compras e aproveitar. Deixa eu ir aqui, que a Márcia me perguntou sobre fraldas, né? Deixa eu caminhar aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Olha os corredores aí, ó, comprando, aproveitando, economizando. Fralda, onde é fralda? Fraldas, fraldas. Onde é fraldas, mulher? Onde é? Qual corredor? Para cá, estou indo para cá. Olha, gente, seguinte, amanhã estaremos te aguardando aqui também, hoje, até o... Olha, a fraldas, está aqui, ó, cheguei nas fraldas. Olha, tem fraldas aqui, ó, de R$ 11,99, turma da Mônica, R$ 16,99, R$ 20,99. Márcia, tu vai comprar para guardar aí para o teu próximo filho, é? Olha ali, ó, e tem mais, tem todas as marcas, a promoção especial para você, é claro, aproveitar, tem a Max Baby de R$ 12,99. Está barato demais, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Acho que a Márcia está comprando para guardar, né? Aproveitando a economia, né? Que daqui a nove meses, né? Você vê o resultado, né? Isso mesmo, Márcia. Agora é o seguinte, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Te faço um convite para você vir aqui na bola do produtor, no baratão da carne, essa mega inauguração. Hoje, preço inacreditável, corre para cá, você também, você vai amar essas promoções com preço imbatível. Márcia, volto contigo! 12 horas e 28 minutos, tem sirene nessa mesa de som aí, Ricardo. Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto dentro de um ônibus, dessa vez da linha 500, no Terminal 1. Quem conta os detalhes? Quem conta os detalhes? Mexa a piama. Era por volta de 9h40, quando os policiais da 24ª SICOM receberam o chamado de que lá no Terminal da Constantino Nery, um suspeito estaria tentando assaltar o ônibus da linha 500. Os policiais imediatamente foram até o Terminal 1 da Constantino Nery e, chegando lá, eles encontraram o Ayrton Beleza, de 43 anos, que é esse que aparece aí na foto, que ele já estava contido pelos passageiros. Ele estava em posse de uma arma de fogo e já tinha recolhido alguns pertences dos passageiros e da cobradora. Com ele, a polícia encontrou vários celulares e outros objetos de que ele teria roubado ainda na noite desta quarta-feira. O que aconteceu? O Ayrton foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia, onde a polícia constatou que ele já possuía outras passagens pelo crime de roubo. Agora, ele está preso, o Ayrton, e vai ficar à disposição da justiça para ele repensar nesse crime que ele fez. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piamma. Será que vai pensar mesmo? Não diga alô, diga. Esfirra Mania é a melhor de Manaus. Isso, e a ligação vem lá do Zumbi. Você que ligou durante todo o programa, será que você vai ganhar? Quem vai dizer o alô e vai fazer a auditoria do sorteio de agora é a Letícia. Diz alô, Letícia. Alô. Esfirra Mania é a melhor de Manaus. Atenção, a auditoria é a melhor de Manaus. Oi, meu amor. Mas não se esqueça que você só recebe se receber a Letícia com aquela alegria da Jaqueline, né? Sim, só se põe igual a Jaqueline, hein? Senão nem fica o combo lá. Como é seu nome? Fernanda. Fernanda do Zumbi. Obrigada, viu, Fernanda? Ai, obrigada a eu. Obrigada. Até a próxima quinta, gente. Tchau, gente. E olha, você que tem do outro lado, não se esqueça de seguir o Instagram da TV em Tempo. É TV em Tempo online. Você segue a gente e clica lá nas notificações para poder ativar as notificações e ativar. Olha o Rayan, meu Deus. O que ele está fazendo? O Rayan está lá junto com a Gabriela Moreno. Houve um equívoco. Bom equívoco. Houve mesmo, viu? Rayan, eu quero ver o que eu vou já lá para ver o que ele está falando, porque eu ainda não vi esse vídeo, hein? Vai lá também, tá, Letícia? Tá bom, sigo. Tu segue? Sigo. Segue e ativa a notificação, tá bom? Tá bom. Gente, vai encerrando. Bota outro, bota outro vídeo. Bota outro vídeo aí. Vamos ver. Olha o Luiz DJ. É ele que desativa toda, desprograma toda a mesa do Ricardo, gente. Olha o Luiz Rodrigues aí, tirando onda. Vai, corre lá e segue a TV em Tempo online e clica nas notificações para você receber as notificações do story e do nosso feed. Um beijo, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Amanhã tem mais, viu? Beijos, 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 Letícia. Obrigada. Beijo, beijo. Socorro Sampaio, no Fala Amazonas, que é esfirra, né? Socorro.